O que é que eu faço agora? Finalizei a minha modelagem, mas não era muito bem isso que eu queria. Eu ainda queria editar, queria mexer, queria modificar, mas nosso elemento está aqui preso no menu arquitetura. E aí, qual o primeiro passo? Seguinte, clica no seu gabinete, clica no seu componente. E observa que vai aparecer aqui dentro do menu modificar a opção de editar no local. Pois é, é aqui que a gente vai poder estar abrindo a nossa modelagem e, obviamente, customizando, melhorando, modificando, mexendo. Então, eu vou aqui, ó, clicar em editar no local e aí você fica de novo. Sim, Diego, mas e aí, como é que eu edito, né? Eu vi que mudou o menu, mas o que é que eu faço agora? Clica no seu elemento que você vai ver que vai aparecer o menu modificador de extrusão. Eu posso, inclusive, entrar na minha extrusão também. Então, primeiro eu entro na área das edições, tá? A área de edição no local, depois eu posso entrar na própria extrusão. Aqui eu vou mudar a minha vista bem para o pavimento térreo. Eu acho bom permanecer com essas duas vistas aqui, porque, geralmente, a gente quer ver o 3D para ver como está ficando. E a gente vai modular no 2D, porque fica mais fácil. Vou apagar aqui esse meu elemento e vou voltar a fechar lá a minha bancada, fazer meu retângulo como eu havia pensado. Beleza, concluí. Volto no 3D e está aqui. Observa que eu não vou clicar em concluir modelo. Por quê? Porque eu ainda quero mexer, ainda quero editar, ainda quero fazer coisas aqui dentro. Então, eu venho para o meu pavimento térreo e a gente vai agora aprender uma outra ferramenta, que é essa aqui, ó. Formas de vazio. A gente primeiro aprendeu a extrusão, a gente viu que fazendo um elemento bidimensional, a gente consegue dar volume, a gente consegue deixar ele em 3D. Maravilha! Agora, em formas de vazio, eu consigo fazer a extrusão de um vazio. Como assim, Diego? É a mesma lógica. Eu vou conseguir delimitar aqui um plano bidimensional, eu consigo fazer uma estrutura bidimensional e fazer com que ela rasgue, fazer com que ela retire daquele meu sólido. Então, o que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai começar, qual é o primeiro passo? Vamos fazer aqui primeiro no olhômetro e depois a gente vai inserindo aqui informações, medidas e, enfim, deixando aí tudo muito mais tangível. Estou aqui no menu, ó, modificar, criar a extrusão do vazio, então tem esse detalhe aqui, vazio. Vou escolher, por exemplo, um retângulo. Então, escolhi a opção de retângulo e eu quero fazer um retângulo aqui dentro. Vamos supor que eu quero vazar aqui dentro o meu elemento. Vou escolher aqui, ó, um local qualquer, beleza? E vou fazer essa minha estrutura aqui de retângulo. Eu quero rasgar isso aqui dentro do meu elemento, dentro do meu sólido. Diego, eu queria saber a cota, eu queria saber a diferença de um ponto para o outro. Você pode usar o DI, pessoal, e você pode estar contando, ó, daqui para cá, deu quanto? 0.05, daqui para cá, deu quanto? 0.05. Diego é bom de olho, né? Fez lá, sem nem medir, beleza? Quero editar, você pode clicar, edita aqui a cota, enfim, aquela coisa toda que a gente já mexe aqui no Revit. Se você ainda não trabalha, se você ainda não usa, se você ainda tem dúvidas sobre isso, vai no nosso curso completo do Revit, que tem lá o passo a passo, como você faz, beleza? Mas vamos aqui, ó, fiz aqui a minha extrusão, né? Eu pelo menos delimitei onde vai ser rasgado, onde vai ter o meu vazio. E o que é que eu vou fazer? Eu vou concluir no Vzinho. Quando eu faço isso, eu vou para a minha vista 3D e você olha e faz. Diego, não aconteceu nada, que enrolada. Teu curso é uma porcaria, quero meu dinheiro de volta. E aí, eu te lembro, velho, não pagou nada, pô, isso é um curso gratuito. Então, fica na paz. O que é que acontece? Seu elemento está aqui dentro, vai você precisar saber como localizá-lo. E aí, entra, ó, no início do Revit, lá no básico. Se você é aluno aqui da layout, maravilha, você sabe do que eu estou falando. Se você não é, você provavelmente não sabe sobre isso. Mas, o que é que acontece? Da esquerda para a direita no Revit, eu pego todos os meus elementos, né? Eu tenho que selecionar ele por completo. Da direita para a esquerda, é só dar um toque. Então, eu venho aqui da direita para a esquerda, peguei minha estrutura por completo. E se você observar, eu tenho um elemento vazado dentro do meu sólido. E aí, você faz, beleza, sabe de chão, né? E como é que eu pego só ele? Venho aqui na opção de filtro. Aqui em filtro, eu vou ter, ó, componente, gabinete e componente, gabinete vazio. Então, desmarco o completo, deixo só o vazio. E o que é que eu posso fazer aqui agora, filhote? Eu posso estar modificando a minha extrusão. Tá vendo? Eu consigo fazer isso aqui no olhômetro, inclusive. Depois que eu faço isso, depois que eu mexo nele, eu consigo ter uma visualização melhor. Assim como eu posso chegar aqui, ó, final da extrusão. Vou botar aqui, ó, um metro. Início da extrusão, meio metro. Então, eu faço isso aqui e vou fazendo os ajustes necessários para a minha modelagem. Então, eu venho aqui, ó, ponto 20. Ah, não, Diego, eu quero aqui, ó, ponto 80. Um metro, um metro, tal. E vou aqui organizando como vai ficar a minha modelagem. Diego, era isso que eu queria. Concluí. Não, Diego, não é isso, não. Eu quero usar essa ferramenta, eu quero modelar, mas ainda tenho alguns detalhes. Eu queria fazer de uma forma um pouco diferente. Tem como eu pegar esse elemento aqui e dar uma reduzida? Ou criar dois elementos? Um com uma profundidade maior, outro com uma profundidade menor? Enfim, existem inúmeras possibilidades e esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Valeu!